Deixando a cidade de Jericó, Jesus ia por uma estrada onde estava Bartimeu, cego e mendigo, sentado à beira do caminho. Ao ouvir dizer que Jesus passava por ali, o cego começou a gritar, Jesus, tem piedade de mim. O mestre parou e o chamou. Ele jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Deus pode estar passando pertinho de você. Mesmo que alguns lhe desencorajem, é preciso jogar um manto, dar um pulo e ir até Ele. Se você tocou o coração de Deus com sua fé e confiança, em seguida Ele lhe pergunta, O que você quer que eu lhe faça? Senhor, que eu veja, pediu o cego. E você diz, Senhor, que eu... Complete a oração. Senhor, que eu... Amém. Amém, amém. Legenda Adriana Zanotto